Muito bem, então agora a gente vai começar a demonstrar algumas técnicas de terapia manual para a mobilização da coluna cervical do paciente. Então, tendo por base que nós temos nessa região a coluna cervical, a gente vai começar primeiro mobilizando os processos espinhosos, que são esses pontos mais altos na região central da coluna. Então, eu desço, palpo inicialmente com essa pegada, posiciono meus dedos descendo pela região occipital até cair um buraquinho aqui embaixo. Nesse buraquinho aqui embaixo, quando eu palpar ele profundamente, eu vou encontrar um ossinho. Esse primeiro encontro aqui é o processo espinhoso de C2. Então, eu vou tomar contato nas massas musculares lateralmente à coluna cervical e vou fazer uma pressão no sentido póstero anterior. Posicionei e vou pressionar no sentido póstero anterior. Qualquer incômodo, só me avisar, tá bom? Eu vou mobilizar vértebra por vértebra. Se quiser fazer alguma observação também durante o procedimento, é só me falar. E aqui, nós começamos então com uma técnica de mobilização articular da coluna cervical. Lembrando que a primeira vértebra que nós encontramos aqui, a palpação, no processo espinhoso, é a vértebra de C2. Porque C1, que nós chamamos de atlas, ela não tem processo espinhoso, apenas processos transversos. Mobilizo de 30 segundos ao minuto e desço agora para a vértebra de baixo, para C3. Então, eu vou mobilizando agora vértebra por vértebra da coluna cervical. Vai notar aqui, a vértebra de C3, ela já não tem um processo espinhoso tão proeminente. É um processo espinhoso mais delicado, de um tamanho um pouco menor, o que dificulta um pouco mais a palpação para quem não tem uma mão tão bem treinada. E aqui, então, eu vou mobilizando, sempre de uma forma rítmica, a vértebra de C3. Então, imediatamente, aquele processo espinhoso maior, C2, nós temos a vértebra de C3. Desço agora para a vértebra de C4. Imobilizo. Então, lembrando, nós temos vários graus de imobilização articular. Com o paciente aqui, eu estou usando um grau 3 mais. O que seria isso? Eu vou até o fim do arco de movimento. E no fim do arco, eu realizo uma pressão, uma pressão extra, uma pressão a mais. Um pouco além do limite fisiológico. Com o intuito de melhorar o quê? Amplitude de movimento. Desço para a vértebra agora de C5. Então, vocês vão notar quando começarem a prática palpatória, que essas vértebras estão muito próximas uma da outra. Então, essa mobilização, ela é perpendicular ao solo. Ela faz exatamente este movimento e não empurra em diagonal. Mobilizo, então, no sentido póstero anterior. Vou descer agora para C6. E é fácil saber também C6, por quê? Repara que eu tenho uma vértebra que quando eu deslizo o meu dedo aqui, ela trava. Esse já é o processo espinhoso de C7. Então, o processo espinhoso de C7 e T1 são processos espinhosos mais grandes também. As quais se diferenciam das demais vértebras de C2 até C6. De C3 até C6. Então, esse intervalo que fica a vértebra de C3, C4, C5, C6, são mais difíceis de localizar vértebra por vértebra, porque elas estão mais próximas. Esses processos transversos são menores. E aqui já sobre a vértebra de C7. Eu não perco contato em momento nenhum do meu dedo com a vértebra. A todo o tempo eu mantenho um contato. E como eu disse, mobilizo até o fim do arco. Levo até o fim do movimento. E no fim do movimento eu realizo uma pressão a mais, uma pressão extra nessa mobilização. E por fim, agora passando para T1. Eu gosto muitas vezes, quando eu vou mobilizar essas vértebras, de entrar com o calcanhar na minha mão, entre a região tenar e hipotenar, localizo a vértebra, localizei, sobreponho a minha pegada e vou fazer então a pressão agora, pós-tura anterior central. Dor ou desconforto? Não. Mobilizando aqui então, como eu disse, um grau 3 mais. Por quê? Ó, mobilizar um grau 4. O que é o grau 4? Eu levo até o fim do arco, cheguei no fim do arco, ou seja, desci até o limite, articulação por limite. E agora no final eu vou mobilizar. Mobilização grau 4 agora. Pouco se percebe então a minha mão se movimentando. Os pacientes cervicais, geralmente eu mobilizo até a vértebra de T3. E descendo agora para a vértebra de T3, para finalizar a mobilização. Como eu disse, a minha pressão é perpendicular ao solo. Muito bem. Então terminei o que nós chamamos de pressão pós-tero anterior central, de C2 até T3. E agora eu vou trabalhar com uma PAU esquerda, que é a minha pressão pós-tero anterior esquerda, unilateral esquerda. Por quê? Os sintomas do paciente são unilaterais à esquerda. Localizo o processo espinhoso de C2, trago lateralmente no processo articular. E agora eu vou mobilizar o processo transverso. Na verdade eu vou no processo articular, porque o processo transverso das vértebras cervicais, ele se localiza lateralmente à vértebra. Localiza-se lateralmente à vértebra. Então eu não vou mobilizar sobre o processo transverso da vértebra, e sim sobre o processo articular dela. Então eu vou mobilizando agora vértebra por vértebra, com uma pressão pós-tero anterior unilateral esquerda, que nós chamamos de PAU. A anterior nós chamamos de PAC, pressão pós-tero anterior central. Mobilizei, desço para a vértebra de baixo, e eu vou lá, mesmo processo, nível a nível. Com o intuito então de melhorar essa mobilidade intervertebral. Claro que isso vai ajustando o tônus muscular, vai diminuindo a tensão desses músculos, diminuindo o espasmo cervical que o paciente apresenta. É um paciente com uma distonia cervical. onde ele apresenta o quê? Então uma alteração do tônus, no caso, um aumento da estimulação da contração muscular, um aumento do tônus basal, que é o estado de tensão em repouso do músculo, gerando dor e radiação para essa região. E aqui mobilizando então vértebra por vértebra no processo articular de cada vértebra da coluna cervical. entrando já nas últimas vértebras. Então minha mão está exatamente nessa posição realizando este padrão de movimento. Também perpendicular ao solo. É importante que o fisioterapeuta deseja se desenvolver com técnicas manuais que ele realmente atenda muitas pessoas, muitas pessoas diferentes, de diferentes densidades tecidoais, então desde o mais magrinho ao mais cheinho, porque isso vai dando uma experiência palpatória para ele, uma boa diferenciação entre os tecidos na hora da mobilização. Para conseguir discernir melhor qual estrutura você está palpando, a pressão que está realizando. Então é treinar o que eu chamo de calibrar a mão. E isso acontece com o tempo somente em muitos e muitos e muitos pacientes atendidos. Nós temos também a pressão diagonal também, que é interessante dizer esse paciente. Então vamos fazer uma pressão no sentido diagonal. Então ela vai para baixo e para dentro, para baixo e medial, póstero-medial. Uma pressão unilateral. Então eu levo numa pressão como se fosse um sentido rotacional agora dessa vértebra. Entrando com a técnica ainda todas essas unilaterais somente para a região cervical. Então repara que o paciente tem uma outra mobilidade ali do tronco durante a técnica. E para o paciente em questão que ele tem tensão nesta região da vértebra T1, T2, eu vou trabalhar com uma pressão transversa, ou seja, localizo a vértebra e eu vou empurrar agora ela lateralmente. Posso aplicar nesse sentido ou posso aplicar assim que é o que eu prefiro. Posiciono o meu dedo na vértebra, na lâmina da vértebra. Está aqui o processo espinhoso. Localizo o meu dedo imediatamente paralelo à lâmina da vértebra. Faço um tisse-pul, tiro a folga do tecido e mobilizo. Estou aqui empurrando neste sentido no sentido da vértebra mesmo. No sentido da dor do paciente. Se incomodar você me avisa aqui, tá? Está lembrando que agora é uma pressão transversa, uma pressão lateral à vértebra. E vou descer para a vértebra de baixo e aplicar essa mesma pressão nesse sentido lateral esquerdo. Muito bem. Então são algumas técnicas de terapia manual para a coluna cervical segundo os preceitos de conceito Meitlin que nós utilizamos com os pacientes como paciente em questão com distonia cervical. que nós utilizamos a coluna cervical e aí que nós utilizamos